O projeto do coral ressurgiu depois de anos. É uma parceria entre a UTF-PR de Pato Branco e o Instituto Teófilo Petrikoski. O projeto do coral aconteceu há algum tempo atrás, então com a saída do professor Rodrigo, que era o responsável na época, a gente perdeu esse projeto. Então agora com o Instituto a gente começa um novo coral, iniciante, para todo mundo começar junto e construir esse novo projeto em comunidade. Wanderleia Correia é coordenadora do Instituto Teófilo Petrikoski e explica a escolha do nome do coral, coral intonátil. Ela veio de uma linguagem do Esperanto, é uma linguagem universal, que por muito tempo foi apoiado por o nosso idealizador, senhor Cláudio Petrikoski. As aulas serão nas quartas-feiras no Amfiteatro da UTF-PR, das cinco e meia às sete horas da noite. É um projeto voltado para o público iniciante, então não há necessidade de já saber cantar, de ter experiência com canto, com banda, com coral. A gente vai começar os primeiros meses trabalhando os elementos básicos da técnica vocal para desenvolver respiração, afinação. Então bem do zero mesmo, as aulas serão assim. A partir do segundo semestre que a gente vai começar a trabalhar o repertório, propriamente dito, que inclusive vai contar com músicas dentro da música popular brasileira. Então o projeto anual é voltado para esse tipo de repertório. E aí a gente vai começar uma cobrança um pouquinho maior da afinação e tal. Mas nesses primeiros meses é para ser uma coisa mais leve, para a gente conhecer mesmo o que é cantar e o que é cantar em grupo. Através do QR Code que está na tela é possível realizar a inscrição para o coral. Toda a comunidade, a partir dos 16 anos, pode participar.